O Carnaval ao ritmo de Boi Bumbá levou milhares de pessoas ao Sambódromo de Manaus e a gente mostra agora como foi essa festa. É no ritmo de dois pra lá, dois pra cá, que o Carnavoi chegou a sua vigésima edição. Essa festa tão conhecida é uma mistura do Carnaval com as diferentes toadas e ritmos do folclore que contagiam. Caprichoso o garantido, esses são os dois bois que animam a galera. Tá bacana, tá legal, tá pegando fogo, tá dando muita gente e o pessoal tão curtindo o Carnavoi em Manaus. O Carnavoi aconteceu nesta segunda-feira gorda de Carnaval no Sambódromo de Manaus. Pois é, é um Carnaval diferenciado, um Carnaval com o nosso ritmo, o ritmo que é genuinamente amazonense, que é o Boi Bumbá. Foram 35 atrações em 10 horas de evento. Além do caprichoso e garantido, a festa homenageou o ícone do folclore amazonense, Arlindo Júnior. É vermelho, azul, uma mistura de cores que move a sociedade e representam uma cultura viva. O católico de Carnaval, Maranata, encerrou hoje com muita oração e cânticos. Mais de mil fiéis passaram por esse evento. Para algumas pessoas, a terça-feira de Carnaval começou diferente. Para Paulo, que estava acompanhado da família, este é um momento de paz. Tira estresse, eu relaxo, é um momento de paz mesmo. Não é que eles não possam se divertir. Eu ensino a eles que eles podem se divertir sim, mas eles podem ter um tempo com Deus sim. Em três dias de celebração, o Maranata 2020 reuniu na Arena Amadeu Teixeira, no bairro Flores, mais de mil pessoas de todas as idades. O encontro é preparado para aqueles que no período do Carnaval preferem se revoler e se aproximar mais de Deus, através da Bíblia, da oração e cânticos de louvor. O padre Reginaldo veio de São Paulo especialmente para este encontro. É uma grande alegria poder voltar aqui nessa época do Carnaval, em que acontecem retiros pelo Brasil todo e não é diferente aqui em Manaus. Uma alegria. Encerrando este ano, já pensando no ano que vem, né? A gente já começa justamente, como será o Maranata do ano que vem? Aí começa tudo de novo. O evento é tradição entre os católicos manauenses. Afinal, são 27 anos deste encontro de fé. Olha aí, do Carnaval Católico, nós vamos agora para uma das bandas mais tradicionais de Manaus, lá no Sambódromo, a Banda do Galo. Eu vou falar ao vivo com a repórter Débora Martins, que já está por lá desde cedo, curtindo aí esse Carnaval hoje, nessa terça-feira. Débora, boa noite para você. A Débora vem daqui a pouco, bora para o Vitor Massulo, que está no Carnaval VIP, também uma banda de rua tradicional. Olha aí o Vitor já animando nessa banda aí, na terça-feira também. A Banda do Parque 10, que é lá na Newtonis, né, Vitor? Olá, Mariana, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. Nossa equipe está aqui no bloco VIP do Parque 10, no Parque das Laranjeiras. O espaço aqui tem capacidade para 70 mil pessoas e por aqui é só alegria. Muita animação, o evento durou três dias e muita gente já no clima de Carnaval. A festa deve virar à madrugada e muita gente na expectativa de conhecer outros cantores que devem participar do evento. E é só alegria por aqui. Eu volto com você. Oi, Vitor, muito obrigada aí pela sua participação, curtindo aí o Carnaval, coisa boa. Bora ver agora com a Débora Martins, lá no Sambódromo, na Banda do Galo, que se eu não homenageia. É o Barramalho. Boa noite, Débora. Boa noite, Débora. Mari, boa noite, boa noite pra você. Doze horas de frevo, Mari. A festa por aqui atrasou um pouco, começou às dezesseis horas, mas vai varar à madrugada. A festa por aqui até às quatro horas da manhã. Agora no palco está tocando a banda oficial aqui da Banda do Galo. Ao todo são três trilhos elétricos e quatro palcos espalhados por todo o Sambódromo. Este ano, a Banda do Galo, que já se tornou a banda tradicional do Carnaval de Manaus, está homenageando a cantora nordestina. É um barramalho e a expectativa é que por aqui passe pelo menos duzentas mil pessoas. Tem gente de todo o Brasil. De Brasília eu já conversei, já conversei com gente do Nordeste. E muitos, muitos manauaras, Mariana. Vamos acompanhar um pouquinho o movimento aqui. Os bonecos de Olinda também estão participando daqui. A gente já vê algumas ali. Acho que uma ali é a Elba Ravala, eu acredito que seja. Muita gente animada, muita gente com as sobrinhas do frevo, com símbolos que representam o frevo. Então, pra você que está assistindo, dá tempo. Volto com você. Que coisa boa, Carnaval, hein, Débora? Obrigada pela sua participação. E as 21 famílias que perderam tudo no incêndio lá no bairro São Lázaro, há dois dias, agora passam a receber doações. Olha, tem gente que infelizmente saiu de casa só mesmo com a roupa do corpo. Patrícia Mello é moradora da comunidade há 39 anos. A casa dela foi a terceira a ser tomada pelo fogo. Ela diz não ser fácil olhar para onde um dia foi o lar dela. Imagina você trabalhar tanto tempo para construir, né? E você vê agora só pó e cinza dessas coisas, né? É muito triste. Em meio a tanta dor, a solidariedade brota como uma esperança para quem perdeu o patrimônio mais valioso. A gente perdeu tudo, documento, roupa, né? Acabou com tudo que a gente tinha, né? Tem que pegar até a gente se ajeitar de novo. A distribuição das doações está sendo concentrada aqui nesta igreja evangélica que fica no Beco São José, bem atrás do Beco São Lucas, onde aconteceu toda a tragédia. Aqui dentro, uma força tarefa foi montada para poder distribuir os donativos às vítimas. E a maioria dos voluntários são pessoas que também perderam suas casas no incêndio. A gente está concentrando tudo aqui, doações, o pessoal está doando, para a gente ajudar nossos irmãos aí, né? Que perderam casa, alguns estão aí sem casa agora. Eu, particularmente, também tive algumas percas, né? Mas a gente está tentando aí restituir aí, a gente perdeu. Caso você queira doar algo, as famílias estão precisando de produtos de higiene, alimentos, roupas íntimas, colchão e eletrodomésticos. Os locais de arrecadação são a Igreja Bom Pastor, na Avenida Magalhães Barata e na Igreja Evangélica Betânia 4, que fica no Beco São José, todas duas no bairro São Lázaro. Qualquer dúvida, você pode ligar para o número 98813-8194. Olha, é gravíssimo o estado de saúde do homem que foi retirado das ferragens de um caminhão que colidiu com o outro na rodovia AM070. Um homem morreu na hora e outros dois estão sendo atendidos em prontos-socorros. O repórter Marcelo Bezerra traz os detalhes desse acidente para a gente. O acidente foi na noite desta segunda-feira, próximo ao ramal Nova Esperança em Manacapuru. Segundo testemunhas, dois caminhões que transportavam madeira colidiram e duas vítimas foram arremessadas para fora do veículo. Um dos homens, identificado como Valdemir Alves de Lima, de 33 anos, morreu na hora. Outra vítima ficou com as pernas presas nas ferragens. Quem passava pelo local informou que um dos caminhões estava parado sem qualquer iluminação na pista escura, quando o outro caminhão bateu por trás. Homens do corpo de bombeiros fizeram o resgate das vítimas. Começamos os procedimentos de atendimento pré-hospitalar de todas as vítimas. As que estavam com suspeita de fratura nos membros inferiores foram logo recebendo atendimento, enquanto a outra equipe deslocou para verificar os assuntos que estavam presos nas ferragens. Fizemos a extração de ambos, usando o desencarcerador, cortamos a parte da lataria do caminhão, removemos, um deles estava com múltiplas fraturas nas pernas, membros inferiores, e o outro com fratura no membro inferior esquerdo. Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Elas foram levadas ao pronto-socorro 28 de agosto e ao Hospital João Lúcia, em Manaus, onde permanecem internadas. A Polícia Civil abriu um inquérito para identificar as causas do acidente. No próximo bloco você vai ver que muita gente aproveitou o feriadão para curtir os balneários aqui na capital. São 18h34, não sai daí não que a gente volta já já.